Boa noite amigos, aí uma ideia simples aí ó, mini aquário para ter os alevinos perto da gente, eu peguei aqui esse vidro, coloquei um pouco de água lá do meu sistema, coloquei a bombinha aqui, e aí coloquei alguns alevinos aqui dentro, e eu vou deixar aqui eles um dia aqui para ver como é que eles se comportam, estou meio assustado ainda, mas acho que é com a luz né, do flash aqui. Uma ideia simples aí ó, é um vidro daqueles grandes, foi a tampa, coloquei a bombinha aí, e ficou legal aí, beleza? É um mini aquário.